A Porta, Vinícius de Moraes Sou feita de madeira, madeira, matéria morta Não há nada no mundo mais viva que uma porta Eu abro devagarinho, pra passar o menininho Eu abro bem com cuidado, pra passar o namorado Eu abro bem presenteira, pra passar a cozinheira Eu abro de supetão, pra passar o capitão Eu abro a frente da casa, fecho a frente do quartel Eu fecho tudo no mundo, só vivo aberta no céu Eu abro a frente do quartel Eu abro a frente do quartel